Olá, Dolls! Eu sou o Myderson e sejam bem-vindos ao canal Myderson Dolls para mais um gameplay de PK-XD. Hoje eu quero jogar o minigame Fashion Star e vencer duas vezes para ganhar a última figurinha de Rainbow High que eu ainda não tenho, que é a da Violet Willow. Olha só, vamos conferir. Eu já tenho a da Sunny Madison, que foi quando eu venci uma partida do jogo Fashion Star, e a da Skyler Bradshaw, que eu ganhei quando venci três partidas. Mas para ganhar a da Violet eu preciso vencer cinco. Eu tenho três de cinco. Será que eu consigo? Vamos tentar. Vamos lá para o minigame. Aguardando os jogadores. Vamos ver se aparece alguém para jogar comigo. Ai, 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 ai. 3, 2, 1. Aqui estamos nós na sala de espera. Vamos ver quem aparece. Olha só, já temos aqui alguns amiguinhos para jogar com a gente. Será que eu venço deles? Tem uma galera estilosa por aqui, hein? E o tema é estações do ano. Ai, 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 qual que eu escolho? Vou começar escolhendo o meu tom de pele, que aí não tem erro. E agora, gente, o que eu faço? Eu não faço ideia. Vamos escolher um cabelinho. Ai, 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 eu quero um cabelo de inverno. Esse azul aqui está legal. Vamos escolher uma roupa. Já sei. Vou escolher o casaco de inverno de Rainbow High, o da Violet, que é um casaco de pele. Tem tudo a ver com o inverno. Acho que pode ficar legal. Aqui está o casaco dela. Aqui, a última opção. Peguei. Oh, e o rosto eu vou pegar da Violet também, já que está aqui. Peguei o rosto da Violet? Não. Agora peguei. Pronto. Vamos escolher a minha parte de baixo, que não vai ser da Violet, pois eu estou de menino. Vamos lá. E agora, uma parte de baixo que combine. Vamos olhar as nossas opções. Ah, eu vou pegar essa calça rasgada aqui, ó. Que é bem estilosa. Agora eu preciso de um calçado. Lá estão os calçados. Vamos lá. Qual eu escolho? Qual eu escolho? Uau, tem um aqui muito maneiro. Vou escolher esse. Chapéu eu não vou pegar. Vamos escolher cores de cabelo? Não, eu já estou bem com o meu azul. Um óculos. Que tem a cara do inverno. Ai, ai, ai. Esse aqui, que talvez uma máscara também tenha a ver com o inverno, né? Mas para combinar com o meu look, acho que não tem uma máscara legal. Ou tem. Não, vamos sem máscara. Eu acho que eu estou pronto, hein? Olha o que vocês acham. É um look bem estiloso, hein? Nada está combinando com nada. Porém, olha só. Está estiloso e está quentinho. Eu estou com um casaco de pele, estou de calça, de botas. Nada para reclamar quanto a estar pronto para o inverno. Vamos ver se vai dar certo a minha escolha. Olha, a galera está estilosa, hein? Mas não estou entendendo muito o tema deles. Qual será a estação que eles escolheram? Está tudo meio aleatório, né? Bom, eu não vou falar nada porque eu também estou bem aleatório. E vamos lá para a votação. Então, em quem eu vou votar? Olha as opções. Temos uma Violet Willow ali, a Estrela 7. Mas eu vou votar no KTX da Vi, que está de ursinho. Pelo menos ele está bem inverno, né? Tem uma coisa mais definida. Isso é bom. Será que eu consigo ganhar? Ah, eu quero muito. Eu preciso ganhar as figurinhas. Vamos ver os vencedores. Eu venci! Empatei com a Luar com duas estrelas. Vence, vence, vence! Yes! Duas estrelas, 690 moedas. Coletar. Maravilha! Pronto, agora eu preciso vencer mais uma vez para ganhar a figurinha da Violet Willow. Olha, já tem gente subindo para jogar. Vamos jogar com ela. Vamos, Luna. Vamos ver quem vai vencer. Garanto que eu venço de você. Ai, ai, ai. Esperando jogadores. Ué, a Luna não entrou? Entrou, está ali. Vamos ver quem vai vencer. Já temos cinco pessoas aqui? Acho que já. E o tema é preto e branco. Ah, já sei. Eu já peguei esse tema antes. É muito legal esse tema. Eu vou de branco. Olha só, tem uma cara aqui. Toda branca. Tom de pele, na verdade, né? Não é uma cara. É um tom de pele. Agora eu vou pegar um cabelo branco. Vamos escolher um. Deixa eu ver. Eu vou escolher essa franja aqui muito louca. E vou tentar pintar de branco. Será que eu consigo? Cadê as cores? Aqui, ó. Aqui tem a cor branca. Ah, acho que arrasei, hein? Vamos para os looks. Aqui tem um look preto e branco. Gostei, gostei, gostei. Vai ser ele. Vamos para a calça. Onde tem calça? Deixa eu ver. Ali. Qual calça eu posso usar com este terninho aqui? Essa aqui? O que vocês acham? Tá legal, né? Eu acho que até é o conjunto. Vou pegar o meu rostinho de Rainbow High. O rostinho da Sunny Madison. Pronto. Agora eu preciso de um calçado. Temos um calçado branco ou preto. Branco tá difícil, mas preto eu achei esse aqui, ó. Ah, ele não é bem preto. Ele tem algumas coisas em vermelho. Então eu vou pegar este outro aqui. Essa bota preta. Tem os cadastros verdes, mas ela é preta, né? O que me falta? Deixa eu pensar. Chapéu não vou usar, mas talvez um fone de ouvido. Vamos lá, a gente tem tempo ainda. Vamos ver um fone preto e branco. Não tem? Ah, não tem. Mas olha só, tem um chapéu de marinheiro. Preto e branco. Gostei, gostei, gostei. Eu acho que eu estou pronto. Eu vou assim mesmo. Tá legal, não tá? Ah, eu amei esse lookinho, hein? A Lucky está ali de preto e branco. Mas a Luna está de Skyler. E a Ana Lu está de Sunny. O Garu está num look com tons de cinza, preto e branco. Tudo bem. Temos uma Violet com botas douradas. As mesmas que eu usei na partida anterior. Eu acho que eu posso vencer, hein? Vamos para a votação. Em quem eu vou votar? Vou votar na Lucky, né? É quem mais seguiu o tema. Vamos lá. Lucky, você tem o meu voto. Espero que votem em mim, pois eu sou o único que está realmente em preto e branco nesse jogo. Escolhendo vencedores. Ai, ai, ai. Zero votos para mim? Eu não acredito. Eu segui o tema Arrisca e ganhei zero votos. Isso é uma injustiça. Não acredito. 360 moedas, ok. Mas eu estou muito triste. Opa, tem um pacote especial. Mais 850 moedas agora. Eu estou feliz. E duas gemas. Mais um puff para minha casa. Estou felicíssimo. Upi. Valeu a pena jogar essa partida, apesar de não ter ganho. Mas vamos lá, porque eu preciso vencer mais uma. Eu quero a minha figurinha da Violet Willow. Será que eu consigo dessa vez? Vamos ver qual vai ser o tema, né? Estou aqui esperando os outros jogadores. Vamos ver quem vai jogar comigo. Qual o tema? Roupa só de uma cor. A gente estava basicamente nesse tema, né? Já sei. Eu vou me vestir de Rainbow High. Pois elas têm roupas de uma cor só. Fácil essa, né? Eu vou de Violet. Quem sabe? Já que eu quero a figurinha da Violet, é uma boa, né? Vamos pegar tudo da Violet. O rosto. O casaco. O casaco. O cabelo. O vestido. E o sapato. Estou prontinho de Violet. Falta um tom de pele. Vamos lá pegar o nosso tom de pele. Ai, ai, ai. Onde eu pego o tom de pele? Aqui. Ou aqui. 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 Tom de pele escolhido. E eu já estou pronto. Vou de Violet Willow. Sem botar mais nada. Pois eu acho que esse look é perfeito do jeito que está. Estou pronto. Vou esperar os outros jogadores. A galera está tendo dificuldade pelo jeito, hein? Falta basicamente 100 segundos. E só eu estou pronto por enquanto. Olha só. A fofura já está pronta. E ela veio de Skyler. Muito bem. Ela está toda de azul. Arrasou. Vamos ver os outros. Andresilo apareceu. E não está de uma cor só, não, hein? O look dele tem várias cores. Ai, ai, ai. Será que eu venço essa? Eu preciso. Eu quero a figurinha da Violet. Ai, ai, ai. 25 segundos. Olha aqui. A Lila apareceu toda de rosa. Foi buscar mais alguma coisa. Vamos lá, galera. Vai acabar o tempo. Por enquanto, só eu e a fofura estamos no tema, hein? A Lila está toda de rosa, então também está no tema. Acho que estamos todos prontos. Vamos ver. Vai abrir a votação. Aberta a votação. Em quem eu vou votar? Olha, a Luluca está toda de vermelho. Eu vou votar na Lila, pois eu adoro rosa. É a minha cor preferida. E ela arrasou nesse look. Será que dessa vez eu consigo vencer? Gente, por favor. Eu estou todo de violeta. Dos pés à cabeça. Eu mereço. Escolhendo vencedores. E eu venci. Mais uma vez, empatei. Não achei nada bem empatar com o Andresilo, porque ele não está no tema, hein? Mas o importante é que eu venci. Com duas estrelas, vou ganhar 690 moedas. E agora a minha missão está cumprida e a figurinha desbloqueada. Vamos ver. Violet Willow venceu 5 partidas do jogo Fashion Star durante a ação Rainbow High 2023. Yes! Consegui o que eu queria. Estou feliz! Feliz, feliz, feliz. Eu amei jogar Fashion Star com vocês. Obrigado por me assistir. Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Tchau!